Fala aí galera! Então, hoje começa uma nova parte da minha série de vídeos. Hoje começa a segunda temporada e amanhã eu tô embarcando no avião pra ir pra Turquia, onde eu vou entrar no meu segundo navio da Norwegian, que vai ser o Jade, ou Jade, como vocês preferirem chamar. Agora, no meu primeiro embarque eu não fiz um vídeo de arrumando as malas, porque meu arrumando as malas foi muito simples. Basicamente eu joguei um monte de coisa numa mala só e foi no que foi. Mas eu escrevi um longo texto explicando as coisas que eu levei e tal, 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 por que eu levei tal coisa e tal coisa. E como agora eu vou começar a arrumar minhas malas, minhas malas já estão arrumadas, e como eu já tenho uma certa experiência pra saber no que é bom de levar, no que é bom de levar, eu decidi fazer um vídeo, nada melhor agora do que no dia anterior de embarcar, e mostrar as coisas que eu tô levando. E vou tentar dar uma explicação básica de cada coisa que eu tô levando e por que eu tô levando. Novamente, deixa eu te falar que esse vídeo é feito por um fotógrafo, homem, na Norwegian Cruise Lines. Então, dependendo da sua companhia, da sua posição, ou mesmo da sua posição no navio, ou então dependendo de como você é, culturalmente, ou enfim, você vai ter algumas divergências aí, pode ser que você queira levar mais coisas ou menos coisas do que eu tô levando. Mas eu vou tentar explicar o máximo aí, tá bom? Então, bem, antes de mostrar um pouco as coisas que eu vou levar, como eu falei, no meu primeiro contrato eu levei apenas uma mala pequena, e foi muito bom, porque eu sou a primeira pessoa pra passar em qualquer ponto de check-in do aeroporto, porque eu não tenho muita coisa pra checar, mas essa aqui foi a minha primeira mala, essa aqui, excelente mala, coube tudo que eu quis levar, e foi perfeita. O problema é que eu voltei com mais coisa do que cabia nela, nessa mala. E eu sempre viajo com uma mochila também. Mas essa mala aqui é perfeita pra primeiro contrato. Se não me engano, o tamanho dela é 21. Não faço muita ideia como funciona o método de tamanho das malas, mas essa aqui é uma mala de 21, e da marca Sansonite, marca muito boa, que me serviu aí muito no meu primeiro contrato, e no finalzinho do segundo contrato, eu acabei comprando essa mala aqui, também de Sansonite, ela é um modelo 24,5 e 25, mas o tamanho dela é consideravelmente o mesmo, tem um modelo maior, que são aquelas malas de viagem mesmo, de turista, que é ficar um ano, não sei aonde, e o importante quando você vai embarcar no navio de cruzeiro, é importante não ter uma mala muito maior do que essa aqui, essa aqui já está vendo que é um tamanho grande, mas não é tão grande assim. Quando você vai viajar, e você vai no aeroporto, ou então você vê as pessoas viajando, geralmente você vê as pessoas carregando uma, duas, às vezes até cinco malas, e isso é uma coisa de, cara, tu pensa em, pô, essa pessoa aí, vai, tá se mudando, né, aí tu pergunta, pô, e aí, tu tá, tu tá viajando, tal, tal, é, passei, passei uma semana, em Orlando, na Disney, aí você olha, pro cara, do lado, o cara tá carregando duas malas grandes, duas mochilas, aí você pensa, caraca, o cara fez compra pra caraca, e você, você, com sua humilde mala, pequenininha, e uma mochila, pra ficar seis meses, nove meses, dentro do navio, então, vamos considerar aí, as coisas que você tem que carregar, e novamente, eu sou homem, tenho muita ciência de que eu sou homem, e eu carrego muito menos coisas, do que as meninas carregam, então, voltando aqui pra mala, minha mala principal, minha mala velha, não carrego mais ela, e sempre, minha mochila, porque ter uma mochila, é essencial, então, todo vídeo agora, vai ser feito, só com essa mala aqui, bem, vamos lá, pra parte da mala, é, antes de começar, antes de mais nada, é, no final do meu, do meu primeiro contrato, com o Nguigan, é, eu comecei a sentir umas dores no pé, e, fui no médico, e tive que fazer um, alguns procedimentos médicos, e, vocês vão ver agora, é, que eu tô carregando um monte de, de medicamento, que eu tenho que usar, e, geralmente, esse espaço aí, de medicamento, podia ser outras coisas, que vocês poderiam levar, mas, pra você que toma remédio, é, você tem que tomar, constantemente, é, ou então, um remédio justo e contínuo, ou, alguma coisa, especial, eu recomendo muito, vocês levarem Dorflex, porque Dorflex, não existe, fora do Brasil, e, em alguns países até, medicamentos similares, são proibidos, então, você tendo um Dorflex, pra uma, uma eventual, lesão ou dor no pé, dor nas costas, enfim, é, não recomendo levar aspirina, porque a aspirina, geralmente, vende um navio, muito barato, assim como vitaminas, centrum, específicos, ou, outros qualquer, também vende um navio, muito barato, não recomendo levar, é, bem, vamos lá, por partes, essa aqui é minha mala aberta, isso aqui tudo, é remédio, que eu tenho que tomar, é, vocês podem ver aqui, centrum, tem, tem, remédio, creme, tem hidratante, tem bastante band-aid, tem dois tubos de PVC, aquele filtro de PVC, que eu tenho que enrolar no meu pé, então, temos aqui, uma caixa de Dorflex, temos remédios, diversos, cremes, enfim, é, para as meninas, recomendo levar, é, bastante, se vocês tomem, claro, bastante, bastante, descomprimidos, para, menstruação, enfim, porque isso é difícil de achar no navio, e, mais difícil ainda, de você achar nos portos, dependendo de onde o seu navio vai parar, nunca se sabe, e, enfim, aqui, nessa parte aqui, que é mais fechadinha, eu tenho algodão, específico para o meu problema, tenho pastas de, pastas de dente, tenho escovas de dente extra, lembrando galera, de trocar sempre a escova de dente, a cada, dois, três meses, isso aqui é um perfume, que está fechadinho aqui, porque eu tenho medo de vazar, então, se vazar, está dentro do saco, fechadinho, e está dentro dessa parte aqui, de plástico, então, se vazar, não vai vazar, para o resto da mala, isso aqui, é um kit muito importante, que é um kit de manicure, que eu vou abrir aqui agora, para mostrar, gente, mas ele é homem, está carregando kit de manicure, gente, vocês não sabem, o quanto que é a dor, de você ter um pelo encravado, no dedo, ou uma unha, que cresceu demais, ou alguma coisa assim, e não conseguir tirar, de jeito nenhum, porque ninguém tem, ou ninguém te empresta, enfim, esse kit aqui, foi ideia da minha irmã, que eu levei no meu primeiro contrato, coisa maior, uma das maiores felicidades, que eu tenho a agradecer, a minha irmã, tenho duas pinças, um alicate de unha, que me salvou muito, uma pequena tesoura, que me salvou muito também, e aqui um cortador de unha, que também me salvou muito, isso aqui é um, as melhores coisas, que você pode ter, de higiene pessoal, e vende um navio, baratinho, deve ser um dólar, mas, levando um de casa, é melhor ainda, vou fechar aqui, lembrando que, esses kits manicured, não pode levar na, na mochila, bagagem pessoal, tem que ser na mala despachada, tá, enfim, um monte de coisa, que eu boto na minha mala, aqui, tá aqui, porque tem, que ficar na mala despachada, bem, aqui do lado, eu tenho, eu tenho os acessórios da minha câmera, GoPro, e tem aqui, do outro lado, tem os cabos, acessórios, tem o adaptador de tomada, sempre no modelo aqui, americano, barra europeu, barra sei lá o que, tem os cabos da minha câmera, e tá faltando um barbeador, aqui rapaz, meu barbeador, tá, tá no banheiro, depois, depois eu vou lá e pegar, bem, manter os negocinhos fechados aqui, vamos lá, na parte de baixo, eu sempre coloco, um blazer, tá, lembrando que, na minha, na minha profissão, eu não necessito usar um blazer, eu estou levando, porque, no primeiro contrato, foi um, uma coisa que eu usei, umas três vezes, mas, nas três vezes, que eu precisei usar, foi o que eu precisava usar, e, lá no navio, não, não, tem como você pedir pra ninguém, emprestado, é difícil você achar, é, um blazer, emprestado, pra você, botar, ou, ter que usar no evento de gala, ou então, pra receber alguma coisa, especial, comemoração, enfim, eu usei, a partir da foto, no casamento, o que eu não precisava usar, mas, depois, os, os, noivos, falaram assim, porra, obrigado, pela, 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 diferença do, do uniforme, tal, tá mais elegante, eu falei, de nada, tal, enfim, é, chance de você usar um terno, na sua profissão, que não precisa usar terno, são muitos, são muito, também, é bem rara, mas eu recomendo levar, para os homens, um blazer, e, para as meninas, quiser levar, uma roupinha mais formal, também tá aí, bem, eu tenho aqui um casaco, esse casaco aqui, é um casaco que comprei, meu pai comprou para mim, para quando eu fui para o Alasca, ele é bem quente, e, é excelente para usar no avião, então eu não coloco naquela mala ali, eu deixo aqui do lado, e eu vou botar no avião, botar no avião depois, quando eu sentir frio, bem, todas as profissões de navio, quase todas pelo menos, tem que, usar um sapato preto, social, e um sapato branco, pode ser tênis, tal, tal, a especificação, da maioria das empresas, é que não tenha nenhuma logo marca, é, os sapatos, tem que ser, anti-deslizante, então, o solado tem que ser bom, é, a Noriegan, eles, oferecem um sapato, mas você pode levar os seus, assim como toda empresa, é, tem algumas empresas aí, que eu não sei te, explicar, certinho, é, quais empresas precisam de, tal sapato, qual precisa de tal sapato, mas enfim, na minha empresa, você pode levar, ou usar da companhia, eu prefiro levar o meu, porque, usar o da companhia, é muito ruim, o método de colocar sapato, que eu recomendo, colocar o sapato, na parte de baixo da mala, assim, entendeu, e tem que botar um negocinho, para prender, então, peraí, vou largar a câmera, um segundinho, e, estou agora, usando aqui, uma garrafa d'água, essa garrafinha d'água, aqui gente, puderem comprar uma, muito boa, mesmo que você, não, não possa levar água, às vezes, você está querendo, uma excursão, ou sair do porto, e botar um suco, ou uma água dentro, melhor coisa que tem, por eu estar com o pé, machucado, eu não estou viajando, de sapato, nem de tênis, então, eu estou viajando, num avião, de sandália, que é uma coisa ótima, porque quando o cara, da imigração, ou da segurança, fala lá, pô, tira o sapato, eu não tenho que tirar porcaria nenhuma, então, vou colocar aqui, do mesmo jeito, que eu coloquei outro sapato, vou largar a câmera, mais uma vez, acho que assim dá para ver, enfim, sapatinho virado para baixo, que é importante, e coloco, mais uma vez, a garrafa d'água aqui, para dar uma segurada, um pouco, eu ia colocar essa GoPro na minha cabeça, enfim, rolou um corte aí, que eu, sem querer, enfim, isso aqui é um saquinho da Mr. Cat, se você já comprou um sapato da Mr. Cat, eles dão um saquinho, com o sapato dentro, e, é muito útil para colocar, aqui no meu caso, um saco de meias, todas as minhas meias são pretas, exceto por duas, que são brancas, é, para usar o sapato branco, tem que estar com uma meia branca, que é uma especificação da Noruegan, não sei, outras companhias, então, então, meu saquinho de meias, está entrando aqui do lado, do lado dos sapatos, e aí foi, isso aqui, meu segundo saquinho, está um pouquinho mais rechonchudo, é o meu saquinho de cuecas, que não tem nenhuma exigência específica, mas, eu gosto de usar box preta, então, são 15 box preta, recomendo levar um número maior que 10, menor que 20, para as meias, um número em questão de, em torno de 10, está ótimo, profissões como, fotógrafos e garções, usam mais meia do que, do que qualquer outra profissão, porque a gente anda muito mais, bem, meus cintos, um cinto preto, que se eu virar, vira um cinto marrom, para economizar espaço, recomendo colocar o cinto dentro do sapato, o que eu não vou colocar aqui, porque, essa mala é grande, então, eu tenho mais espaço, eu vou colocar aqui, embaixo do sapato, eu tenho um cinto, esportivo, casual, sei lá o que, eu uso no meu short, que está aqui, que eu vou colocar, aqui, eu estou, no momento, usando um short, então, eu tenho que botar outro cinto, guardar outro cinto, que eu vou estar usando uma calça amanhã, para viajar, isso aí, bem, isso aqui é um short, para, tipo, um short esportivo, eu uso para, ir na piscina, para ir na praia, coisa assim, então, forrando bem aqui embaixo, a minha calça jeans, calça jeans no navio, tem que ser escura, então, está aqui dobradinha, está separada para amanhã, isso aqui, é o meu bolo de camisas, tem aqui, eu gosto muito de usar jerseys, que são as camisas de time, futebol, beisebol, futebol americano, enfim, todas as camisas, são dry fit, que é a melhor coisa, que todos os homens, ou mulheres, que você gosta, de usar, são, essas camisas de dry fit, porque, elas podem ir, dobradinhas, pequenininhas, aqui, no canto da mala, não amassa, seca rápido, lava rápido, então, eu estou levando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco camisas de dry fit, diferentes cores, recomendo para os homens, levarem, em torno de, cinco a sete camisas, incluindo aí, talvez, dois sociais, um motivo, que eu levo, estou levando, oito camisas, dessa vez, é que, o navio, não é um desfile de moda, então, você fala, tem que ter um vestido, tem que ter um conjunto, para usar, num dia tal, não posso repetir, não, você não, basicamente, você, todo mundo, rotaciona, rotaciona as camisas, e, eu tenho uma camisa, aqui, Havaiana, que eu adoro usar, social, não pode faltar, a gente, uma camisinha, uma camisinha, uma camisa do Brasil, falsificada ou não, semi-oficial, oficialmente pirateada, que é melhor, isso aqui é uma camisa, que eu, da Norwegian, que eu não vou abrir aqui, mas podem ver, que está escrito, Norwegian Cruise Lines, Norwegian Cruise Lines, enfim, é uma camisa, específica, dos fotógrafos, que, não sei quando, começou a ser usada, mas enfim, mas eu, acabei que eu trouxe, do meu primeiro contrato, e falaram, pô, leva para o teu navio, porque vai precisar lá, então, estou levando aqui, uma camisa social, azul escura, de manga, a única camisa de manga, que eu tenho, de manga comprida, e, está me faltando, assim, temos que virar a câmera, eu estou usando, uma camisa, lisa, de pano, a única camisa de pano, que eu tenho, e eu estou usando um short, que é também, o meu, outro short, também gente, não esqueçam de levar, suas havaianas, favoritas, porque, todo mundo, inveja, e se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que uma havaiana no Brasil, custa em média, de 15 reais, 25 se for, aquelas de couro, mais, mais especializadinhas, às vezes, uns 40 reais, caso seja, uma havaiana, assim, mais, de promoção, e nas Filipinas, custa em média, de 50 dólares, então, todo filipino, que olhar para o seu sapato, vai olhar assim, caraca, tu tem uma havaiana, caraca, faz muito sucesso, lá nas Filipinas, e aqui, tem a minha necessaire, que tem um monte de coisa dentro, perfume, camisinha, pastas de dente, fio dental, kit de barbear, remédios, enfim, deixa eu botar a câmera aqui de novo, apoiar a câmera aqui, em algum lugar, aqui, é, olhando para o teto, isso, necessaire a favor, gente, coloquem na mala, despachada, porque como tem líquido, como tem coisa, cortante, não pode ir na mala, você carrega, isso aqui, é um, para as meninas, vocês podem não saber, o que é isso aqui, isso aqui é um creme de barbear, já está emboladinho, na minha, na minha, no saco plástico, porque, normalmente se estourar alguma coisa, está dentro do saco plástico, vocês podem ver, como a mala está, está bem, arrumadinha, eu gosto de levar, uns sacos plásticos, de feira, vejam, a mais, porque você nunca sabe, se você vai precisar, enrolar alguma coisa, dicas, coloquem tudo dentro do sapato, bastante espaço aqui, não utilizado, isso aqui gente, palmilhas extras, aqui no caso, tem quatro palmilhas extras, para usar no sapato social, porque você pensa, pô, não, esse sapato, já tem, já tem uma sola, não, você vai precisar, confia em mim, você vai precisar, e, por fim aqui, para fechar a minha mala, temos, uma extensão, de tomada, podem ver, que cabe aqui, o modelo americano, também o modelo europeu, tem o meu nome, porque, as vezes, seu roommate, tem uma, tem uma, estação de tomada, igual a sua, então, depois, quando você vai embora, você não sabe, qual é, qual é de qual, e eu prefiro, botar meu nome em tudo, que fica lá, largado pelo quarto, e, gente, acabou a minha mala, eu vou mostrar, rapidamente, a minha mala, a minha backpack, minha backpack, é uma coisa mais especifica, porque, novamente, para minha companhia, e, para o meu cargo de fotógrafo, essa aqui, é uma mochila, meu pai comprou essa mochila, na Amazon, é uma mochila, com enfoque, para carregar laptop, então, tudo bem compactozinho, dentro dela, tem um espaço grande, por causa do laptop, eu recomendo levar duas pastas, como essa aqui, essa é a minha pasta principal, tem, a minha passagem, de amanhã, junto com o meu passaporte, e alguns, documentos de vacina, e também, a prova que eu desembarquei, do meu, último navio aqui, e também, uma pasta maior, aqui no caso, com certificado, da Cruz Vermelha, e certificados, documentos em fins, da empresa, que você possa vir a precisar, lá no navio, está aqui, arrumadinho, na minha parte, aqui, principal, eu tenho, HD externo, tomadas diversas, tomadas do meu Macbook, aqui dentro, está bem compactozinho, mas, é a minha câmera, profissional, que eu já tenho, do primeiro contrato, então, estou levando, para não ter que, ser cobrado, 800 dólares, de novo, também, específico, para fotógrafos, se você não sabe, qual modelo, que a gente usa, vai lá no meu blog, pesquisa, tem tudo lá, explicadinho, no meu blog, isso aqui, é uma caixa de bis, que eu vou comer depois, um avião, provavelmente, e aqui, aqui na frente, eu tenho, papéis, diversos, a mala está tão compacta, que nem abre mais, tem aqui, um vidrinho portátil, de Listerine, porque, depois que você pega, três voos, e fica, 20 horas no avião, ninguém, ninguém, aguenta o teu bafo, então, recomendo, levar aqui, um vidrinho, de Listerine, pequenininho, tem umas limitações, de avião, geralmente, você pode comprar, isso aqui, no próprio aeroporto, fica baratinho, tenho, três canetas, aqui, Sharp, vale muito a pena, levar e usar, tenho aqui, um óculos escuros, tenho um segundo celular, que só funciona nos Estados Unidos, mas eu vou levar, porque eu desembarco nos Estados Unidos, vou para a Europa, mas desembarco nos Estados Unidos, maluco, esse, eu sei, tenho aqui um pequeno perfume, para usar, tenho o meu mouse no Macbook, tenho um cartão, tenho pilhas, muito importante levar pilhas, pelo menos duas pequenas pilhas palito, então, duas grandes, primeiro, porque eu uso o meu mouse, e segundo, que na cabine, possa vir a precisar, de pilha, para o controle remoto, isso aqui é um porta cartão, que não tem nenhum cartão dentro, mas é importante, não é importante, mas para os fotógrafos, porque a gente dá muito cartão, caso alguém tenha, algum problema, com a gente, ou coisa assim, você dá um cartão, do departamento, isso, em outras companhias, mas na RIG, a gente tem um cartão, não pessoal, mas é um cartão do departamento, com o telefone pessoal, da manager, esses aqui são cordões meus, que eu não viajo sem, e eles são feitos de ferro, e se eu viajar com eles no aeroporto, quando eu passo lá no arquiteto, eu tenho que tirar tudo, então eu já deixo aqui bonitinho, numa capinha, e é isso gente, e tem aqui, claro, a minha companheira, a minha tartaruguinha, que eu adoro, porque eu adoro, adoro fazer cruzeiro, I love cruising, yay, gente, é isso, vocês podem ver, que eu viajo muito compacto, se vocês buscarem, informações, de listas, de, listas de informações, na internet, cortei sem querer, vocês vão ver, várias listas de informações, na internet, que falam, vocês levarem, muitas outras coisas, é claro, que isso varia, para pessoa, pessoa, contrato, para contrato, e, essa aqui é a minha mala, podem ver aqui, quase o meu tamanho, o importante no navio, é sempre considerar, que você vai ficar, pelo menos, eu diria, 85%, 90% do tempo, usando o seu próprio uniforme, você sai, do seu horário de trabalho, vai para o crew bar, eu vou de uniforme, tem gente, que sai um pouco mais cedo, dá tempo de ir na cabine, trocar, mas eu acho desperdício de tempo, eu prefiro ir direto, com o meu uniforme, e todo mundo vai de uniforme, basicamente, eu só boto minhas roupas, roupas pessoais, para dormir, ou então, para, para, sair do navio, ou então, para uma festa, do navio, coisa assim, coisa que eu não tenho, que estar de uniforme, quase todos os outros tempos, eu estou de uniforme, porque eu sou fotógrafo, então, as vezes, no celebração, de churrasco, de celo aqui, manda um fotógrafo lá, e já estou de uniforme mesmo, então, já fica esse negócio mesmo, é, cabine, não é, tamanho de uma cabine, de um hotel, então, fiquem ligados, no tamanho das suas coisas, eu vejo, posts, de gente, no facebook, principalmente meninas, que levam, duas malas grandes, mais uma mala de mão, e mais uma bolsinha pequena, eu não tenho, não tenho, é, capacidade para falar, o que é certo, o que é errado, é, eu só acho que, as vezes, as pessoas, pensam em levar coisas demais, que vocês podem acabar, não vir usando nunca, ou então, vai ser um completo desperdício, de espaço, tanto para, que vai, tanto, desfavorecer você, quando você está embarcando, e também, o funcionamento, da, 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 interação com o seu roommate, ou homemate, que, vai estar lá, três malas, ocupando espaço, quando você poderia, ter posto tudo em uma, é, no navio, que eu vejo muito, das meninas, é, usarem, é o próprio uniforme, ou então, uma saia, short, calça, e rotacionar camisas, assim como os homens, é, o que é muito comum, da gente, você, sempre, a minha pessoa, com o mesmo short, mas as vezes, ela muda de camisa, é, ninguém está, lá, para reparar, na roupa que você está usando, todo mundo está lá, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para conhecer o mundo, enfim, e, isso que é importante, então, se você pode, fazer uma combinação de roupas, botar uma calça jeans, com uma roupa diferente, uma roupa mais arrumadinha, então, você já tem um look de noite, já tem um look de dia, e, e, é isso, e, e, esse é o primeiro vídeo, da temporada 2, o primeiro de muitos, gente, abraço, até o próximo vídeo, e, vocês sabem, que fazer vídeos, dentro do navio, até faço, mas, para postar, só no, final do contrato, quando eu tenho algum tempo, livre, com internet, com Wi-Fi, liberada, e, e, é isso, eu espero que todo mundo continue acompanhando o meu blog, eu escrevo muito lá, muitos textos, e, e, é isso, vamos para a Europa, vamos embora, uma coisinha, antes de finalizar, quando você está, é, embarcando, é, se você, não tem o costume de viajar de avião, você está sempre com a sua mala pessoal, mas, a sua mala despachada, fica lá naquela esteira, rodando, e, rodando, e, muitas malas são parecidas, tem gente que compra mala, cor azul, como é minha irmã, ou, mala vermelha, mala rosa, coloca uma fitinha aqui do lado, que eu acho, é, super importante, você ter um, um método de você, ver a sua mala de longe, e, isso aqui, eu não faço a mesma ideia de onde faz, eu sei que faz em algum lugar do centro do Rio de Janeiro, isso aqui é uma fitinha que eu boto em volta da mala, que, a fita vermelha, e tem o meu nome, então, se eu perder essa mala aqui, eu consigo ver, do outro lado do aeroporto, que, é a minha mala, perdida, e, se alguém achar a minha mala, pô, tem um tal de R, escovido, com a mala perdida, vamos lá, procurar esse cara, coisinha mais, mas que faz toda a diferença, gente, abraço, até a próxima,